Olá família, eu acredito que as notícias do dia são extremamente importantes. Precisamos estar atualizados para tudo o que acontece ao nosso redor. Mas precisamos também um pouco conversar sobre o nosso mundo atual, conversar sobre o nosso Brasil atual. Hoje eu vejo a mentalidade vermelha infiltrada em todos os cantos do nosso país. Me diga se vocês já conheceram esse tipo de pessoa. Me diga nos comentários. Onde todos os problemas da vida dela são causados por terceiros. A pessoa se diz perfeita. Nossa, eu sou a pessoa mais inteligente que existe, a pessoa mais preparada que existe, a mais esperta, a mais sábia, a mais tudo que existe. Só que o problema é que eu não tive oportunidade. O problema é que eu não tive educação. O problema é que não me dão saúde. O problema é que eu não tenho previdência. O problema é que os outros. O problema é o professor que eu tive. O problema é o sistema educacional que eu fiz parte. O problema é o sistema de saúde do qual eu estou inserido. Hoje, essa mentalidade vermelha, ela não é uma questão que aparece só a cada quatro anos quando vão escolher o presidente. Hoje a mentalidade vermelha está infiltrada em todos os aspectos da vida moderna. Todo mundo passa por isso. Me diga aí nos comentários se você conhece esse tipo de pessoa. E se você é essa pessoa, se você acredita que lhe faltou tudo na vida, eu tenho uma dica para te dar. Pare de focar no que me falta e passe a focar no que você tem. Hoje você está vivo. Se você está conseguindo ver esse vídeo é porque você ainda está vivo. Enquanto estás vivo, tens esperança. Essa é a verdade. Você não pode fugir de você mesmo. Eu sei que o mundo é muito cruel. O mundo é extremamente cruel. Quando as pessoas estão pensando que o mundo precisa ser maravilhoso, cor de rosa para que elas tenham prosperidade na vida, para que elas trabalhem, para que elas tenham algo para si, elas estão completamente erradas. O nosso mundo é extremamente cruel. O nosso mundo faz isso porque quer nos ensinar lições. Você não veio aqui para passar um bom tempo. Você não veio aqui de férias no nosso planeta, tomar só a aguinha de coco e banho de sol. Você veio passar muitas vezes por experiências horríveis. Nossa, Isa, está uma maravilha a minha vida. Só que agora está um terror. Eu passo por necessidades o tempo todo. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso da Unesco. Eu preciso da ONU. Eu preciso do Bolsonaro. Eu preciso do bolsa do seu que. A mentalidade vermelha, ela está na cabeça do brasileiro. É por isso que quando chega nas eleições, mesmo os vermelhos terem levado tanto de nós, tantos escândalos de corrupção, lava jato, e tudo que isso acontece no nosso país, a pessoa ainda precisa de ajuda. Ela diz, eu preciso que as pessoas me ajudem, assim eu vou atingir meu potencial máximo. Então, quando você vai ver o jovem de hoje em dia, ele fala, eu preciso de comida, eu preciso de moradia, eu preciso de saúde, eu preciso de educação, eu preciso de uma bolsa, ou eu não vou conseguir fazer nada na minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas que têm sucesso na vida, nem todas elas tiveram tudo entregue para elas. Muitas tiveram que correr atrás. E correr 100 vezes mais, porque elas estavam para trás. Elas não estavam para frente, elas não estavam avançadas. Então, eu vejo hoje a mentalidade vermelha em todo mundo. Todo mundo. Todos os aspectos. Todas as pessoas. E aí, chega nas eleições, depois de quatro anos, essa pessoa, ela tem todos esses anseios dentro dela, falando, ah, eu quero tudo isso do bom e do melhor. E aí aparece um cara ali, de terno e gravata, falando, olha, eu vou te dar tudo o que você sempre quis. Tudo o que você sempre sonhou. As faltas de oportunidades. É tudo culpa ali daquele cara que está ali, que ninguém sabe quem é. É o grande homem branco, malvado, que fica no canto, ninguém sabe onde é. É culpa dele de todos os problemas. Eu vou resolver esses problemas para você. Eu vou trazer o dinheiro desse cara e vou te dar. E a cada eleição, nós vemos as pessoas serem lentas. Não é porque as pessoas ficaram, ah, deixa eu ver o que eu tenho para estudar hoje. Eu vou estudar a mentalidade vermelhista. Eu vou ser o maior vermelho estudiador que tem e eu me convencer, vou estar nos vermelhos porque eu estudei. Não. É porque existe essa mentalidade vermelha, impregnada na humanidade, de pessoas que acham que precisam de tudo. Hoje, o estudante acha que o dinheiro, o jovem, ele acha que o dinheiro vai vir antes do trabalho. Isso não existe em lugar nenhum, cara. O único lugar que o dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Em todos os outros lugares do mundo, você vai ter que trabalhar se quiser alguma coisa nessa vida. Se você quiser qualquer coisa, você terá que trabalhar para. Mas essas crianças, esses jovens, eles não querem trabalhar. Eles acreditam que tudo lhes é dado. Tudo tem que ser dele. E eles vão para as ruas de reivindicar e falam, nossa, não acredito, vocês têm que aumentar os nossos benefícios e não diminuí-los. Deixa eu contar uma coisa que você ainda não sabe. Não existe barmita grátis. Não existe isso. Tudo que você te quiser. Você quer um brinquedo novo, você quer uma chapinha nova, você quer um colar novo, você quer uma blusa nova, uma roupa nova. Alguém produziu aquilo, aquilo foi passando por uma indústria, seja ela de manufatura ou não. Alguém teve que se esforçar para trazer aquilo aqui para você. Não brotou do nada. Não foram os elfos domésticos que um dia trouxeram comida para você e estava lá tudo prontinho, quentinho. E nós vemos essa mentalidade, não somos jovens, claro. Tem os adultos também, pensando, não, eu vou trabalhar. Mas o meu patrão, meu patrão é mal, cara. Não, meu patrão é super mal. Ele não pode ser um cara que só quer empreender na vida. Ele não pode ser uma pessoa que queira trazer felicidade para os outros. Ele não pode ser um padeiro que gosta de fazer pães e que as pessoas sejam felizes comendo o pão dele. Não, ele tem que ser um cara extremamente mal. Porque essa mentalidade vermelha de que meu trabalho é a coisa mais importante que existe, só que meu patrão, ele não vai querer me ajudar. Ele não vai querer me pagar o justo pelo meu trabalho. Não, ele vai querer me pagar um décimo do que eu recebo. Então, essa mentalidade novamente, ah, eu preciso ir até o meu político para meu político garantir que meu patrão irá me pagar o quanto eu quero receber, porque eu sou muito especial. Eu me formei na faculdade, eu sou a pessoa mais inteligente que tem, eu sou especial. O meu patrão, não, ele é um bobão, né? O patrão dos caras é sempre o bobão da festa, é sempre o idiota, é o cara que não conseguiu nada na vida, é o filhinho de papai, e se o Estado não intervir, meu patrão não vai me pagar o justo. Aí, nós temos a ideia de CLT, nós temos a ideia de direitos trabalhistas. É engraçado que não existe direito dos empresários. Se você quiser ser empresário, te vira nos 30. Não tem décimo terceiro para empresário, não tem direito dos empresários, não tem horário para empresário, é 24 horas, 7 dias por semana. Se você quiser montar uma empresa, não tem resto de descanso. A todos os momentos pode dar problema. Então, essa mentalidade vermelha acaba destruindo os empregos, porque agora o patrão, ele não consegue mais empregar. Porque ele tem que pagar mil e uma coisas para o político. Não para você. Você achou que você indo até o político, ele ia te trazer benefícios? Não. Agora a gente tem que pagar para o Estado. O Estado vai pegar todo o dinheiro de todos os empresários, ele vai distribuir para as pessoas em forma de Bolsa Família. Esses malditos empresários que trabalham tanto, não é só para roubar o seu dinheiro. Mentira. E nós vemos essa mentalidade na saúde. Não, para que eu vou cuidar da minha saúde? Não, para que eu vou fazer exercícios físicos? Não, para que eu vou fazer uma caminhada por dia? Não, porque eu vou nadar um pouquinho? Porque eu vou tomar um sol para receber vitamina D? Não, porque eu vou tomar ali... Eu vou no médico para saber se meus hormônios estão bem. Se eu preciso fazer uma reposição hormonal? Isso é tabu, gente. Isso é coisa de rato de academia. Ninguém precisa fazer reposição hormonal, não. Então, todo mundo está com essa mentalidade vermelha de que o papai Estado, a mamãe Estado, o chefe Estado, o policial Estado, o médico Estado, o professor Estado, o bombeiro Estado, o Tudo Estado, o STF Estado, o Congresso Estado, o Presidente Estado. Então, as pessoas ficam ali depositando todas as suas esperanças, toda a sua vida, num presidente. O Bolsonaro, o Lula, eu acredito que ele vai me dar tudo do bom e do melhor. Será que tem como você fazer isso, Bolsonaro? O que tal chegarmos para um presidente e falar olha, não nos interfira. Não interfira na economia. Não cobre imposto. Nos deixem em paz. Quando isso acontecer, é porque a mentalidade mudou. A mentalidade deixou de ser vermelha para ser uma mentalidade brasileira. O que eu posso fazer pelo meu país? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso atrair pessoas para a minha cidade? Será que se eu mostrar tudo o que tem de paraíso turístico na minha cidade? Será que a lojinha da minha mãe vai receber mais turistas? Será? Será que se eu gravar um vídeo mostrando como são as cachoeiras da minha cidade? Ou como são as praias da minha cidade? Ou os pontos turísticos da minha cidade? Sejam os restaurantes ou locais para visitar. Será que a minha cidade vai melhorar? A partir do momento que você muda a sua mentalidade vermelha para cores do Brasil, a sua vida inteira vai mudar. As pessoas ao seu redor irão mudar. Você irá ficar cada vez mais feliz. Porque agora você não está focado nos problemas, naquilo que não te deram. Quanto mais focado você estiver nos problemas e nos políticos que não nos deram nada, menos irá nos receber. Quanto mais focarmos no que nós podemos fazer para melhorar nossas vidas, nossa comunidade, nosso país, mais rápido as coisas vão melhorar, mais feliz você vai estar. Então pega essa mentalidade vermelha, ridícula, joga fora. Fala, não, peraí, ninguém me deve nada. Talvez eu que me deva muito. Eu me devo trabalho, eu me devo academia, eu me devo saúde, eu me devo felicidade, eu me devo sociabilidade, que isso é muito importante hoje em dia, ter alguém que conversar. Temos grupos de WhatsApp para todos os estados desse país, tem grupo internacional, tem grupo do Discord, tem grupo do Telegram, você não vai se sentir pessoalzinho nunca mais na vida, você vai ter um monte de familiar, um monte de amigo junto, tá bom? Então, se vocês virem algum vermelho na vida de vocês, mandem esse vídeo. Talvez a pessoa corre, talvez a pessoa pense e fale, realmente, a vida é cruel, ninguém me deve nada, eu tenho que correr sem vezes mais se eu quiser ter qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa. Então isso é tudo, obrigado a todos, esse é o tipo de vídeo diferentezinho, se vocês gostaram, me digam nos comentários, tá? É um pouco mais light, a gente foge um pouco em linha das notícias, sem esquecê-las, claro, sempre refletindo um pouco sobre nossa vida, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.